E a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a BINJ, juntamente com a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, discutem financiamento e garantias para a indústria de defesa. Opa, isso é bom! O encontro desta última terça-feira, dia 18, teve como pauta necessidades específicas relativas ao financiamento para a Base Industrial de Defesa e Segurança. E, por fim, comprometeram a analisar a conjuntura vigente. Olha só, hein? E propuseram melhorias no processo de financiamento e garantias, visando atender a crescente demanda de exportações de produtos de defesa e segurança, ou seja, investimento e incentivo para as exportações da produção brasileira. Parabéns aos desenvolvidos! Vamos que vamos, porque tem muita coisa aí! Até a próxima!